Tinha os olhos abertos, mas não via, o corpo todo era saudade de alguém que o modelara e não sabia que o tocara de maio e claridade. Parava o seu gesto onde para tudo, no mistério das coisas por saber, e ficara surdo, cego e mudo para que tudo fosse grave no seu ser. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL